Olá, sejam bem-vindos ao portal Entretudo. Pessoal, antes de começarmos o vídeo, quero pedir que não se esqueçam de deixarem seu like e se inscreverem no nosso canal para chegarmos logo aos 4 mil inscritos aqui no Entretudo, tá bom? Então agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a próxima novela que irá esterar no Viva, no lugar de Maria do Bairro, que acaba agora sexta-feira. Diferentemente do que vem acontecendo no Viva, ao reprisar grandes sucessos mexicanos já exibidos aqui pelo SBT, dessa vez teremos uma trama inédita no canal, pois é. Na segunda-feira estreia no canal Viva a novela Amar a Morte, com Angelique Boieiro e Michel Brau. Teremos dose dupla de Angelique aqui no Brasil, né? Já que atualmente ela está na start do SBT em 3xana e vai estrear na segunda em Amar a Morte aqui no Viva. Vou contar um pouquinho da história pra vocês. Amar a Morte é um remake de uma trama colombiana chamada Em Cuerpo a Reno. de Julio Jiménez, que foi exibida entre janeiro de 1992 até fevereiro de 1993, ou seja, ao todo a trama teve 244 episódios. Então foi uma trama bem longa, né? A trama em si da novela conta a história de Lúcia, Angelique, uma mulher de origem humilde que se casa com o milionário Leon Carvajal, que é interpretado pelo ator Alex Gaia. Com o único objetivo desse casamento pra Lúcia é ficar rica, já que Lúcia é amante de Johnny, que é um dos empregados e fiel escudeiro de Leon, né? Lúcia é interpretado pelo ator Alejandro Nomes. No dia do casamento de Leon e Lúcia ele é assassinado e Lúcia automaticamente vira uma viúva e milionário. No mesmo instante em que Leon é assassinado no México, nos Estados Unidos, Macario Valdez, que é interpretado por Michel Down, um assassino sanguinário, é condenado à cadeira elétrica. A terceira parte desse triângulo conta com o professor de antropologia Beltrán, interpretado pelo Arturo Barba, que também, ao mesmo instante, sofre um acidente de carro com sua esposa e acaba falecendo. A vida desses três se une de uma forma surpreendente, já que Leon reencarna no corpo de Macario e Macario reencarna no corpo de Beltrán. Já no corpo de Macario, Leon voltará ao México e irá assumir a identidade de Jacobo Reis, que irá trabalhar como motorista na casa da sua família. Leon fará de tudo com o intuito de descobrir quem é o verdadeiro culpado pela sua morte. Gente, eu amei essa novela. Eu assisti quando passou pela Televisa em 2018. Eu simplesmente adorei. A trama dessa novela é algo fora da caixinha dos padrões mexicanos, né? Por isso que eu acho que fez tanto sucesso, tanto nos Estados Unidos quanto no México. E eu acredito que também fará muito sucesso aqui no Viva. Amar a Morte fez tanto sucesso na época que ganhou todos ou quase todos os prêmios que concorreram naquele ano. E aí, vocês estão animados com essa estreia? Já assistiram no Globoplay? Me digam aqui nos comentários, porque eu quero saber a opinião de vocês, tá? E, olha só, hein? Se esse vídeo tiver bastante like, bastante comentário, eu trago um vídeo de melhores momentos da Lúcia e do Jacobo aqui pra vocês, tá bom? Mas pra isso, vocês precisam tacar o dedo no joinha aqui, hein? E também, se vocês quiserem mais vídeos dessa novela, dos atores, só escreverem aqui embaixo que eu faço pra vocês. Mais uma vez, não se esqueçam de deixarem seu like, seu comentário e de se inscreverem no portal Entretudo e ativar o sininho das notificações para ficarem por dentro de tudo que rola por aqui, tá bom? Teremos algumas novidades aqui no canal. E pra vocês não perderem, vocês precisam se inscrever, hein? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!